Olá pessoal, tudo bom? Hoje é dia de falar sobre dicas do Android. E o que eu vou mostrar para vocês são algumas configurações bem interessantes para você deixar o seu smartphone melhor, até porque você sabe que o Android é super configurável, né? É uma das vantagens de usar um aparelho com Android, então vamos lá. A primeira dica é o modo noturno, que muita gente sabe, o modo noturno saiu para alguns aplicativos e as pessoas às vezes ficam procurando e não encontram. Alguns smartphones têm esse modo noturno bem fácil, basta você rolar a barra de notificações para baixo, rolar para a direita e você encontra o modo noturno. Então vamos lá, para ativar o modo noturno em alguns aparelhos, você só precisa rolar aqui para baixo, em seguida rolar a tela para a direita, você vai encontrar aqui o modo noturno. Se você ativar, ele já fica black. Se você não encontrar essa opção aqui, normalmente vem em aparelhos da Samsung, você pode rolar para cima, configurações, daí você vai aqui em visor ou tela, tá? Visor ou tela, você vai tocar e tem aqui, olha, o modo noturno, novamente, ativando, seu telefone fica black. Inclusive os aplicativos que já tem a função, olha, como o Instagram, também ficam no modo noturno. Agora, digamos que você não encontre aqui essa opção, você pode fazer o seguinte como alternativa, você vem aqui em configurações, sobre o telefone e você vai procurar o número da versão. No número da versão, número de compilação aqui, você vai tocar algumas vezes, e você vai ativar a opção de desenvolvedor. Você vai tocar pelo menos sete vezes aqui, tá? Ele ativou aqui a opção de desenvolvedor, você vai retornar, em opção de desenvolvedor, você pode rolar a tela um pouquinho para baixo e procurar o modo noturno. Nesse caso aqui, o modo noturno se aplica nas dicas anteriores, não é aqui, olha. Isso aqui é aquele que fica amarelado e não é o que eu quero, tá? Então deixa aqui desativado. Agora, presta atenção que algumas pessoas estão confundindo o modo noturno com aquele que deixa a tela amarelada, não é esse. Você precisa deixar a tela black. Daí você pode deixar o seu smartphone desse jeito, com alguns aplicativos já no modo noturno. Lembrando que quando sair para outros apps, como o WhatsApp, por exemplo, automaticamente ele ficará noturno em seu Android. Se você não viu o vídeo onde eu falo sobre a ativação do modo noturno para o Instagram, está passando aqui nos cards e vai ficar também na descrição desse vídeo. E a segunda dica que eu vou passar para você agora é sobre esconder as notificações da tela de bloqueio. Olha, às vezes você compra um celular novo e não sabe fazer, daí as notificações vão chegando e todo mundo fica lendo, né? Principalmente porque o seu telefone está ali do lado, eu acho que não é legal porque quebra um pouquinho a sua privacidade. Daí você pode fazer uma configuração simples e as notificações não ficarão mais disponíveis, não o texto, tá? As notificações até vão aparecer para você, mas não o texto. Daí você desbloqueia e consegue ler normalmente. Então, olha como é que é essa configuração. Vamos falar sobre esconder notificações na tela de bloqueio. Aqui, ó. As notificações às vezes chegam e aparecem aqui por completo. Isso não é legal. E olha, para que a notificação chegue e não seja apresentada, não o conteúdo, apenas a informação que você tem uma notificação. Desse jeito aqui, ó. Apareceu a notificação, mas não tem o conteúdo em texto. Você só consegue ler se você desbloquear o aparelho. Para acessar essa configuração, você vai novamente aqui, ó. Configurações. Você vai procurar por notificações. Nesse caso, eu tenho ela aqui, ó. Em tela de bloqueio. Aqui embaixo. Notificações. Aqui você pode ocultar o conteúdo no painel de notificações. Ele não abriria nem aqui em cima. Ou você pode controlar como ela aparece na tela de bloqueio. Apenas ícones, detalhada ou uma breve descrição. Em alguns aparelhos, tem apenas um botãozinho desse de desativar para ela não aparecer na tela de bloqueio. A terceira dica, nós vamos falar sobre sensor de impressões digitais. Eu já gravei um vídeo exclusivo sobre isso, mas, ó, vou deixar essa dica aqui nesse vídeo também para você. Às vezes, o sensor de impressões digitais falha. E nem sempre você consegue resolver, sabe, mudando de dedo. Às vezes, é necessário você recadastrar a impressão digital mais de uma vez no mesmo dedo para resolver o problema. No caso do sensor de impressões digitais, aqui, por exemplo, no Galaxy S10, eu precisei pôr uma película em gel. E olha o que acontece. Às vezes, quando eu tento desbloquear com a impressão digital, às vezes, ele falha nas primeiras vezes. Então, o que é que você faz? Você pega um dedo e cadastra mais de uma vez. E, ó, ele vai desbloquear. Então, se você tem algum problema com impressões digitais, você vem aqui em configurações, biometria e segurança, impressões digitais. E, olha, eu cadastrei a mesma impressão digital três vezes do mesmo dedo. Nesse caso aqui, o problema foi resolvido. Ou seja, você pode usar o mesmo dedo, adicionar uma, duas ou até mais três impressões digitais do mesmo dedo que você usa. Daí, ele não vai mais falhar, porque, independente da posição que você pôr, provavelmente, ele já leu. A próxima dica é uma dica de configuração no Google Chrome. Se você usa o Google Chrome como navegador em seu Android, tem uma configuração muito legal que faz com que a barrinha de navegação saia de cima e venha para baixo. Daí, ó, você consegue acessar normalmente, principalmente se o seu smartphone for maior, né? Maior de seis vírgula... alguma coisa. Maior de seis polegadas, você vai ter certos problemas para poder digitar em cima. Então, ó, presta atenção nessa configuração, porque o Chrome fica bem mais fácil de usar. A próxima configuração, você abre o Google Chrome e você vai aqui na barrinha de endereços digitar o seguinte, ó. Desse jeito aqui, ó. Chrome, dois pontos, barra, barra, flags. Digitando esse endereço, você vai tocar aqui, dá OK. E, olha, você vai pesquisar aqui em cima por Chrome Home. Essa opção aqui, ó. Chrome Home, eu tenho aqui o Chrome Do It. E aqui tá Default, você vai pôr Enable. Você tem aqui Default, Enable, Disable, você vai pôr Enable. O que é que vai acontecer, ó? Aqui embaixo vai aparecer um botãozinho, um relântino na aula para você reiniciar o Google Chrome. Você aplicou essa configuração no Chrome Do It. E, ó, relântino na aula. Vamos OK. Ele abriu novamente. Você vai fechar outra vez. E, olha só, eu já tenho a barrinha aqui embaixo, ó. Barrinha do Google Chrome, quando você estiver digitando, pesquisando alguma coisa, a barrinha tá aqui embaixo. Nessa barrinha você pode pesquisar. Ó, posso digitar diretamente aqui. Eu posso compartilhar, voltar para Home ou tocar aqui no botãozinho para acessar o menu. Olha que legal. Se você não quiser mais a barra aqui embaixo, você vai lá e desativa essa função do Chrome Home no Chrome Do It. Ficou legal, não foi? Segue essa dica, que é um dica muito útil. A próxima dica que eu vou deixar para você é uma dica para você nunca mais perder os seus contatos. Olha, às vezes, quando você muda de aparelho, você tem que fazer a importação de contatos ou exportar pelo chip e depois importar para o seu novo telefone. E usando o aplicativo da Google, o Google Contatos, você nunca mais vai perder contatos, porque todos eles vão ficar na nuvem. Para finalizar, o Google Contatos. Vai aqui na Play Store. Você vai selecionar aqui o Google Contatos. Eu já tenho ele instalado, porque eu uso essa dica em todos os meus smartphones. Vamos lá, abrir. Ou então você instala. E tá aqui, ó. Todos os contatos já estão instalados. Nos três pontinhos aqui em cima, você tem dicas. Em dicas, você consegue mesclar contatos duplicados. Às vezes, aparece mais de um contato com o mesmo nome e é o mesmo contato que você tem adicionado. Você toca nesse botãozinho mesclar todos, dá ok e olha só. Ele vai juntar todos os contatos que estão duplicados em um só. Além disso, com o Google Contatos ativado, sempre que você precisar, você vem aqui nos três pontinhos, você pode fazer restauração de aparelhos diferentes, caso você precise, mas normalmente, ao instalar os contatos, ele já faz uma sincronização. Inclusive, ele tem um tema trecho aqui, ó. Tema que você seleciona escuro. Então, olha, pesquisa por esse aplicativo, instala e assim que você abre, você consegue, além de mesclar contatos duplicados, fazer backup de todos os contatos novos que você adicionar. Daí, sempre que você tiver um telefone novo, basta instalar o Google Contatos e todos eles estarão em seu telefone de uma maneira rápida e simples, sem perder nenhum. Olha, são cinco dicas que eu espero que te ajudem a configurar o seu Android, deixar ele ainda melhor. Se você quiser saber mais alguma coisa, você pode deixar nos comentários, né? Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Não esquece de compartilhar com seus amigos, assim você ajuda o meu trabalho. Clica aí no gostei e a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Pelo amor, então, um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho